Seja bem-vindo a mais um BlastCast, eu sou o Renan Greca e hoje estamos aqui para falar de várias coisinhas pequenas e vamos falar principalmente do Super Nintendo Classic que a Nintendo anunciou semana passada e que com isso vem muitas implicações ao redor sobre os jogos, sobre como diabos a gente vai conseguir um, sobre como a gente não vai conseguir um porque a gente mora no Brasil e mesmo se a gente fosse conseguir um, a gente ia pagar mais caro que um Switch, então a gente não vai conseguir um. Para falar dessas coisas e de outras coisas, estão aqui comigo, Jonathan Borelli. É isso aí, galera. Vamos falar sobre nostalgia, vamos falar sobre os momentos doces de nossa vida na frente da TV Zona de Tubo jogando Super Mario World. Sim, sentado no chão com o cabo curto, soprando a fita, né? Bons tempos. Ah, bons tempos. Bons tempos que a gente se preocupava só em tirar nota boa na prova de matemática, que a gente achava que era dificílima. Até você chegar em estatística. Tá bom. Também estamos aqui hoje com Alexandre Galvão. Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Shellão aqui para os íntimos, falando aqui de Goiânia. Vamos falar aí sobre a bruxaria da Nintendo que sempre nos faz comprar os mesmos jogos dela pela terceira, quarta, quinta vez, né? E dessa vez dentro de um periféricozinho, um mini periféricozinho, que está longe da nossa querida realidade. Quando anunciaram o primeiro Nintendinho lá, eu, como eu queria, agora eu não quero mais, porque você só acha na casa de 500 reais. Agora desse novo eu nem queria mesmo. Então, deixa quieto. Quem dera se tivesse 500 reais. Eu estou feliz com o meu Crash Bandicoot aqui. Ótimo. Então, eu gostaria de começar o GlassCast falando que tem uma notícia, tem uma novidade sobre o GlassCast, antes da gente entrar nos nossos assuntos, que eu... Denúncia! Hã? Referência pela Dananete. Tá, tá. Nos próximos meses, eu, Renan Grecas, o cara apresentador de três anos no GlassCast, estarei saindo desse grande barco chamado Game Blast. É isso mesmo, em outubro eu estarei andando por outras águas nessa internet, nessa grande internet de videogames brasileira. No meu lugar, como apresentador do GlassCast, como diretor dessa grandezíssima área de áudio do Game Blast, o nosso cara, o Chelão... É o quê? Sei o quê? O Alexandre Galvão estará aqui para me substituir. Eu vou dar um golpe no golpe, é isso mesmo? Sim, você... É isso mesmo, né? É um contra-golpe. Dá pra chamar de golpe ainda, quando faz dois? É, contra-golpe, né? Deu counter. Porque, ó, o Alexandre já era do GlassCast faz muito tempo, muito antes de eu entrar aqui, então... Tá em casa, né? Na minha época, o GlassCast estava quase morto, mas já estava enterrado. Então eu fui lá, daí uma semente dos deuses para o programa, e ele voltou. Aí eu tive que sair de novo, né? Porque eu trabalho aqui fora da internet. E daí morreu de novo. E daí fui eu que ressuscitei esse negócio. Aí deu o golpe, agora vai rolar um contra-golpe. Foi um golpe por bem, porque o cara já não queria mais, e eu que ressuscitei esse negócio. E já deu mais de 80 GlassCasts aí comigo, e acho que já deu por enquanto, vamos fazer outras coisas. Quem sabe outro podcast. Ainda estarei aqui por mais alguns meses, por mais uns 2, 3 meses. Até lá, a gente vai fazendo essa transição para a era Galvão do GlassCast. O Renan ainda vai ter algum tempinho aí, tipo o Zagallo. Vocês ainda vão ter que engolir ele. É, vou ter que me aguentar mais um tempinho. Pô, tá lembrando de Zagallo. Aí tá denunciando mesmo a idade hoje. Então, vamos para a nossa vinheta. A nossa vinheta arranjada pelo Alexandre, muito, muito tempo atrás. Ah, as pessoas já sabem disso, não precisa ficar lembrando delas. Ah, elas, no caso. Ha, você é a voz da vinheta, então, nada mais justo. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Meu caro amigo Alexandre. Nós vamos começar falando um pouco do que, de algumas notícias recentes, o que a gente anda jogando e tudo mais. Então, por favor, me conta o que você esteve jogando nessa última semana. Eu estive jogando, eu estive quase jogando o meu controle na parede. Jogando... Ixi. Qual o controle? O Crash Bandicoot. Insane. Insane Trilogy. Um DualShock 1. É esse o controle que você estava jogando? Hã? Não, não era um DualShock 1. Não, DualShock 4. Tá. A piada não deu certo. Esquece. Grilhinhos. Eu estava implicando que você estava jogando ainda no primeiro. Eu vi essa chegando, eu falei assim, passa aqui, passa por aqui, meu filho, passa por aqui. Essa piada do Renan... Não, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Não passe vergonha, passe por aqui. Tá, tá bom, tá bom. Pois é, eu quase joguei o controle na parede, jogando esta maravilhosa... Não, nem tanto. Esta excelente coletânea que finalmente está disponível para nós, que é a coletânea da trilogia do Crash Bandicoot. Este marsupial, este... Na época eu achava que ele era um cachorro. Aí depois de um tempo eu descobri que ele era um marsupial, mas enfim. Acho que todo mundo achava que ele era um cachorro. Porque, pô, você liga o videogame e aparece lá, Naughty Dog. Qual que é a sua sessão que você faz? Aí agora aparece o logo da Activision com o Doutor Cortex. Activision presents a smashing blast from the past. Eu adoro aquela vozinha do Cortex, é muito legal. Mas enfim, o pedido que foi assim, ecoou pela internet, pelo planeta e tudo mais, finalmente se realizou e tudo mais. Agora estamos aqui, finalmente, com o jogo disponível para a gente. Para mim foi ótimo, porque na época eu não joguei o primeiro Crash Bandicoot. Sim, podem me julgar. Sim, podem fazer isso aqui. Eu não me importo, eu sou imune às críticas de vocês. Eu acho que eu também não joguei o primeiro. Eu acho que eu joguei o 2 ou o 3. Eu não tinha Playstation 1, eu lembro de jogar na casa dos amigos, eu lembro de jogar algum Crash. Eu acho que era o 3. Não sei se eu jogava os outros também. O 3 foi o que eu mais joguei. O 1 eu nunca joguei e o 2 eu joguei ele muito pouco, assim, tipo, quando ia em locador, esses locais, sabe? Aí agora eu tenho a oportunidade de tirar o atraso, finalmente vou jogar o 1. Aí pronto, comecei a jogar o 1. O 1 eu só joguei quando saiu no Playstation 3, muito, muito tempo atrás. Aí eu comecei a jogar o 1 e falei, é, acho que eu sei porque eu nunca joguei esse primeiro Crash Bandicoot. Cara, que jogo difícil! Meu Deus do céu! Eu me sinto... Cara, a gente se sente a pessoa mais idiota do mundo quando a gente morre das maneiras mais idiotas possíveis naquele jogo. Cruz credo! Eu ia falar alguma coisa do Crash, esqueci. Bugabá! 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 Não, é assim, ó. Bugabá! Bugabá! Sei lá. Eu não sei falar Crashness. É legal o Aku Aku falando lá, Uka, Uka is free. Cara, as vozes daquele jogo é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, muito bom. O Cortex falando pra mim é o melhor. Hey Crash, you need to help me, Crash. Mas as dublagens, elas são novas ou elas são as originais? Parece que eles pegaram os atores... Eu posso estar falando coisa errada, mas eu acredito que eles pegaram os atores originais e refizeram as falas. Eles não reaproveitaram as falas dos atores originais. Que tesão! Refizeram com o elenco original dos primeiros jogos. Ó aqui, ó, 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 gente, ó. É, porque às vezes a dublagem... Oi. Aplausos, cara. Que coisa maravilhosa. Porque às vezes a dublagem da época não é tão boa quanto a gente lembra, né? Porque, pô... Assim, a minha experiência com dublagem de jogo de Playstation 1 foi jogando o Mega Man X4. E... Não sei se vocês já jogaram o Mega Man X4 em inglês, mas é a pior dublagem do universo. É muito ruim. Então, assim, é pior que a do Roger. Depende, a gente tá colocando aí nessa balança o Mega Man X4, a dublagem do Mega Man X4 e a dublagem do Mega Man 8. Do 8 eu nunca vi, mas a do X4, assim, eu sei que é... A do X4 é do Ross. Eu vou procurar, eu vou procurar, então, aqui, essas dublagens, algumas partezinhas, e vou botar agora no áudio aqui pra vocês, só pra vocês entenderem a situação. Sim. Iris, there's no world just for Reploid. It's only a fantasy. Sim, eu sei, mas eu queria acreditar isso. Eu queria viver em um mundo onde apenas Reploids existam, com você. Iris! 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 No, this isn't happening! There's no reason for me to go on! What? What am I fighting for? Oh, Lumine, are you okay? Am I okay? Of course. Now that you've defeated Sigma, I suppose you're satisfied. Thanks to you, the plan has gone smoothly. Só pra dar um contexto, né? Só pra dar um gostinho. Mas então, a minha memória do, assim, a memória mais recente que eu tenho com Crash, na verdade, foi da E3 ano passado, que, Hora da Carteirada, eu estava lá. Esse foi o Momento Renan Rica! Tô rica! Eu tô rica! E o Sean Layden foi anunciar essa trilogia do Crash e tal, no palco da Sony, e eu não consegui entender o que ele falou, porque no momento que apareceu coisas relacionadas a Crash no palco, as pessoas gritaram e urraram e choraram, e não deu pra entender o que ele falou. Foi só depois que eu fui ler, daí, ah, ele anunciou uma trilogia do Crash, então, ah, uma trilogia do Crash, mas um remake? Não, é um remaster. Eu achei bem estranho o conceito de um remaster de um jogo de Playstation 1 pro Playstation 4, porque, pô, tem bastante coisa aí no meio. É, achei interessante que eles pegaram, assim, eles refizeram as fases igual, igual, só que eles refizeram todos os visuais, né? Então, ele realmente, ele não, visualmente, pelo menos, ele não parece nada com um jogo de Playstation 1, mas as fases dá pra ver que tem a origem lá. Você tá falando aí que tá achando estranho a questão de remaster? Shadow of Colossus foi remasterizado pro Playstation 3 e agora vai ser re-re-masterizado pro Playstation 4. Alguém me explica isso, por favor. É, mas pelo menos eles tão chamando de... Tô chamando de remake, apesar de que vai ser a mesma coisa. Eles tão chamando de remake mesmo, né? É, que o Crash, na verdade, é um remake, né? Eu acho estranho chamar de remaster, porque o remaster, você pega o mesmo jogo, só dá uma polida, né? Eles refizeram toda a parte visual, eu acho que é mais um... Foi o caso do Ocarina. Sim, é, o Ocarina já é mais do que um remaster, né? Porque os visuais são diferentes. O caso do Ocarina... Oi? Não, é que o Ocarina, na verdade, ele é meio análogo ao do Crash, só que a diferença de poder do 64 pro 3DS não é tão gritante quanto é do Playstation 1 pro Playstation 4, né? Então a diferença não fica tão absurda. A minha experiência com o Crash, eu joguei o Crash pra Game Boy Advance, o Crash Bandicoot 2 Entranced. Ah, cara, não foi tão ruim assim, era legalzinho, era divertidinho, mas eu enjoei rápido, daí eu troquei a vida. Aí eu troquei por outra, eu troquei por Pokémon, na verdade. Eu vou te falar uma coisa que talvez vocês não acreditem em mim, mas entre 1996, quando saiu o primeiro Crash Bandicoot, e 2010, teve um Crash Bandicoot todo ano, pelo menos um. Não, pior que tinha, né? Até 2010. Nem que fosse um spin-off nada a ver, tipo, um jogo de corrida, um jogo de casinha, um jogo de esporte, não sei o que, mas sempre que tinha alguma coisa do Crash, eu só lembro. Sim. O último foi, não, o penúltimo de 2009 foi Crash Bandicoot Mutant Island, que saiu pra BlackBerry. Puta que pariu. Caraca, mano. E daí o último deles foi o Crash Nitro Kart 2 pra App Store. Meu universo acabou de se expandir, não me lembro. Deu uma decaída ali no meio. Teve aqueles crossover com Spyro e tudo mais, mas é bem maluco. Activision fazendo o Activion G-Sys. O Crash não chegou a ter aqueles bonequinhos, agora esqueci o nome. Skylander? Skylander, é. Ele chegou a ter esse jogo no ano passado. O último jogo dos Skylanders que saiu, não lembro o nome agora, que primeiro anunciaram assim, ah, Crash está voltando, não sei o que, e de repente aparece aquilo lá. Ah, não, é um jogo dos Skylanders que tem o Crash Bandicoot e ele fala. Aí eu pensei assim, cara, você está estuprando a minha infância, pelo amor de Deus, não façam isso. É que nem aquele trailer do Project Spark que teve na Microsoft, uma vez que começava com o Conker, né? Tipo, apareceu o Conker, daí todo mundo pirou, e daí era só, tipo, ele estava dentro de um outro jogo e tal. Daí o galera ficou tipo, por que vocês fazem isso? Por quê, véi? Até aquele easter egg do Crash no Uncharted 4 é mais decente do que isso. Pô, aquele easter egg do Uncharted 4 é bom, hein? Aquele lá é... Eu achei massa. Não, e tem o easter egg do Uncharted 4 dentro do Crash. Do Incent Trilogy, tem? Tem. Dentro da casa do Crash tem uma foto do... Do Nathan? Do Nathan. Ah, não, velho. Não sei. Eu vou parar de gravar agora que eu vou ligar e vou procurar a screen aqui, véi, na boa. Tem um vídeo do Heitor Games, ou é que você se lembra agora? Acho que não, você se lembra. Ele está jogando e aí ele mostra a abertura lá no começo do jogo. Bem no comecinho do jogo, daí aparece assim a foto do retrato do Nathan na mesinha. Caraca, velho. É do 3 ainda, no 3. Não, e o legal é que eu estava jogando nessa coletânea aqui. Aí uma das primeiras fases lá do jogo, né? Do primeiro jogo. Aí tu vai assim, olha a fase lá do Uncharted, véi. E aí, agora eu vou conseguir pegar tudo. Agora eu bato o recorde da Helena aqui nessa merda. Ah, verdade, né? É verdade. É, porque tinha uns priminhos lá pra você bater o recorde dela. Aham. Jonathan. Sim. Me diga o senhor, o que você está jogando nos últimos dias? Então, nesses últimos dias, aproveitando a Steam Sale, acho que a Steam Sale ainda tem mais 4 dias. Vocês têm 4 dias ainda pra aproveitar a santidade de game? Não mais, né? Porque até editar já vai ter passado, então esquece. Pegou, pegou, pegou. É 4 dias a partir da data da gravação deste programa, pronto. Enfim. Aproveitando a Steam Sale, eu comprei Borderlands 2 e Brawl Force. É o Brawl Force, eu vou jogar com a minha namorada. Pô, esse jogo é legal, véi. O Brawl Force é bem massa. Brobocop. Brawl Force. Indiana Brawl. É muito bom isso. The Brominator. Não, eu acho legal esse jogo foi o vídeo do Jovem Nerd jogando esse trem, véi. Que eles vão pegando referência dos filmes tudinho, véi. Vai inserindo no vídeo. Aí você vai viajando, véi. Assim, nossa, é o fulano, é o Robocop, é o Rambo, é o Chuck Norris, é o Blade, não sei o que. Eles demoraram um tempão pra se tocar quem era o MacGyver, né? Mas enfim, o que eu realmente joguei foi Borderlands 2. E meus amigos, meus amigos, se vocês não jogaram Borderlands 2, você aí, querido amigo ouvinte, você precisa jogar, cara. É foda. Mas é foda com força. Você vai ter um papo com o Vanildo, cara. O Vanildo é a maior fã de Borderlands da cidade. Sim, sim. Cara, é muito bom. O Vanildo, se ele tivesse aqui, ele não ia conseguir se segurar e assaltar todos os palavrões dele de uma vez. Sim, tipo isso. Cara, é muito bom. Eu já fechei a primeira vez. É assim, Borderlands, você vê pra que veio Borderlands quando você vai fechar pela terceira vez. Você já tá no high level total, né? Se não me engano, o Sense of Delicies é nível 50. E aí as armas são uma apelação que, nossa, é lindo. E aí, cara, você começa a farmar item e começar a ver as overpowerice louca do jogo. E, cara, o jogo é muito bom. Tem referência a tudo que é coisa. Tem uma missão que é dentro de uma fábrica. Aí tava lá andando dentro da fábrica e tal. Aí abriu uma missão paralela. Deu, ah, vou fazer a missão paralela antes de chegar lá no chefão. Peguei e tal, beleza. Eu fui lá explorando. Aí eu fui entrando cada vez mais dentro, assim. De repente, assim, ah, pega e entrega essa pizza lá pro monstro que vive lá no fundo da parada. Aí eu, tá, beleza. Não tinha me tocado até então. Aí deixei a pizza. Quando deixei a pizza, veiam uns ninjas e começam a me atacar, pá. De repente eu pego, olho assim, eu pauso e olho e falo, caraca, você tá com uma cara de tartarugas ninja? Isso que eu ia falar agora. É pizza, ninja... Sim. Aí eu, caraca, velho. Referência a tartarugas ninja. Pô, vocês são foda, meu. Agora, se aparecesse o Vanilla Ice, ia ser uma referência na sua cara. Não, não, tipo, não, mas é de propósito, assim. Eles botam muita referência às coisas. Tem uma que, assim, o ninja, né, que eu tô jogando com a classe ninja, ele fica invisível. Tipo, ele cria uma ilusão, um clone, assim, e aí ele fala uma frase. Aí tem uma hora que ele pega e a frase dele é bem assim, ha, em tradução, livre. Ha, você acabou de ativar a minha carta armadilha. Você vai morrer agora. Aí eu olhei e decidi, porra, Yu-Gi-Oh, velho. Você tá citando Yu-Gi-Oh? Do nada, assim, cara. Putz, grila. Não, Yu-Gi-Oh, não. É aquele meme do carinha lá, o... O cara, aquele meme do cara se pegando uma carta, assim, com a cara de safado, sabe? Hum, you just activated my trap card. Aham, mas é, tipo, a carta que ele fica segurando na mão é uma carta de Yu-Gi. Eu, caraca, velho. Aí, entre outras coisas, cara, o jogo é muito bom, cara. O vilão, o vilão é sensacional. O vilão é muito bom. E, tipo, assim, o jogo é um raio de um FPS. Aí você fica pensando assim, ah, o que que vai ter de... E, cara, a história é profunda. E é muito foda. É, eu curti bastante... Eu joguei os dois, Borderlands 1 e 2. Eu curti a pira, assim, de juntar a mecânica de RPG com FPS. Acho que funciona bem legal. Assim, o primeiro eu joguei mais sozinho e tal. Daí no final do jogo eu já tava ficando bem. Saco cheio de jogar sozinho. Mas eu fechei. E daí o segundo eu joguei inteiro. Foi uma época bem boa da vida, que eu tava morando nos Estados Unidos. Daí o legal de você dormir em dormitório de faculdade é que todos os seus amigos estão a duas portas de distância. Daí tinha dois outros amigos do corredor que a gente juntava. Daí entrava pro saguão do dormitório e ficava jogando Borderlands lá no fim de semana. É, era bem legal. Os dois, assim, mas assim, nos dois casos, tanto no 1 quanto no 2, quando chegou no final do jogo já tava bem saturado dele. Eu acho que os dois jogos acabam sendo um pouquinho longos demais pro meu gosto. Mas, assim, são jogos bem legais. Cara, o pior é que eu achei até... Assim, eu fechei em uma semana, eu acho, o jogo. Indo e vindo, assim. Às vezes tentando farmar uns itens. Mas, realmente, galera, se você pegar e for ver lá a arma mais massa onde você consegue pegar, ou o escudo mais maneiro, ou item lendário, não vale a pena você farmar esses itens em nível baixo. Não vale nem um pouquinho a pena farmar item em nível baixo. Farma item só high level, mesmo pra você só ver, sei lá, estourar a cabeça de um inimigo lá a um quilômetro de distância, dando, sei lá, 100 mil de dano. Tipo, você dá um tiro assim, aparece 100k em cima da cabeça do inimigo, você olha assim, meu Deus, que coisa linda! Entre outras coisas. Só vale a pena quando você tá em high level mesmo. Pelo menos pra conhecer os drops que saem e tal, beleza. Mas tem umas coisas que são muito geniais. Tem, tipo, tem lá o bar da Moxie. Tem lá a Moxie que é, se você procurar aí na internet, você vai ver quem que é a Moxie. Inclusive, né, são 3x, o que já revela muita coisa. E aí tem lá a parada lá que você vai dando, tipo, uma gorjeta pra Moxie, e se você dá dinheiro suficiente pra ela, ela te dá duas armas. Que tem a Moxie's Bad Touch e a Good Touch. A Good Touch é a arma favorita dela. E aí quando você pega na arma, você descobre porque que é a arma favorita dela. Porque a arma vibra igual um maldito vibrador. É sério! Tipo, você não tá fazendo nada com a arma, você tá com a arma na tua mão. Você tá sentindo o controle vibrar todinho. Aí se você mira com a arma, ele vibra mais ainda. Aí você pensa assim, ah, já sei porque é a arma favorita dela. É porque ela não atira. É legal quando ela vai te dar essa arma, ela tira a arma do meio dos peitos dela. Que não são nem um pouco pequenos, né? Tipo, ela enfia a mão aqui assim, parte da arma. Cara, é foda demais. Agora eu vou falar do que eu estive jogando para a gente poder ir para o nosso tempo principal já, já. Eu já fechei hoje. Fechei hoje. Hoje. Metroid Prime Hunters. Uh, que delícia, cara. Um único, quer dizer, um dos únicos Metroids que eu não tinha fechado ainda. Agora sobrou um, que é o Metroid Prime Pinball. E não tem muita... Pô, Zero Mission tá louco, cara. Zero Mission, se eu fechei 30 vezes, é um pouco, cara. É, você fechou até no Alive, esqueci. Eu fecho ao vivo, fecho de dormir. Cara, Zero Mission eu fecho dormindo. Se eu me largo o controle da minha mão quando eu tô dormindo, eu fecho aquele jogo. Mas é. O Hunters, eu sempre tinha me incomodado aqui no começo dele, sei lá. Primeiro que é um jogo de DS e tal. FPS no DS é um negócio meio palha. E a primeira parte da campanha tem umas salas muito repetitivas. Achei que ia ser Ctrl-C, Ctrl-V o jogo inteiro. Já fiquei de saco cheio com isso. Mas, na verdade, eu até que eu curti. Eu gostei dele bem mais do que eu esperava. Apesar do foco combate, apesar da estrutura um pouquinho repetitiva, eu achei ele legal. E, tipo, pô, é um Metroid que eu não tinha jogado ainda. Então, foi massa. Eu fiz um rolê bem louco pra jogar ali no Steam Controller. Eu joguei no emulador com a tela de toque mapeada pro controle. Foi bem massa. Uou! Ficou legal. E daí eu tava jogando esses dias aí. Então, levou seis horas e meia dentro do jogo. Mas provavelmente pouco mais do que isso na vida é real. Em outubro, eu tô vendo com alguns amigos aqui da gente fazer uma maratona completa de Metroid. A gente vai jogar todos, 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 todos os Metroids. Eu quero estar junto. Já tô avisando. Beleza, a gente vai conversando. Não, porque daí a gente tá vendo quem vai jogar quais jogos, né? E daí, tipo, ah, o Hunters não é um dos mais queridos. Então, eu pensei, ah, eu nunca joguei esse negócio. É minha chance, minha oportunidade de tirar esse atraso da minha vida. Então, eu fui lá, joguei ele. Configurei direitinho o controle. Agora conheci o jogo, sei os objetivos, sei onde ficam as coisas. Mas daí, em breve, vou ter que jogar ele de novo pra tentar reduzir essa hora, esse tempo de seis horas e pouco pra menos de três, de preferência. Porque ninguém vai querer ver jogando por seis horas. Mas assim, jogo 3D é sempre muito mais difícil fazer speedrun. Porque decorar um jogo em 3D é muito mais difícil do que um jogo em 2D, né? Decorar o mapa e tal. E ainda mais o jogo que eu só joguei uma vez, né? O Fusion joguei umas 10 vezes. O Super Metroid joguei umas 10 vezes. O Super Metroid até hoje eu não consegui fechar. Eu travei na parte da estátua e não consegui sair. Tanto é que agora eu tenho no meu 3DS agora, no New 3DS. E eu só tenho que correr atrás de um detonado pra poder achar os pedaços que eu tô perdido. E eu joguei o Hunter já. Na época que eu tava com o meu DS Lite, meu DS Lite, que eu comprei no Paraguai. A única viagem pra fora do país que a gente não considera tão fora do país assim, que eu fiz na minha vida. O Paraguai é uma colônia já, né? É, é um anexo. Isso é um ativo, mesmo, pra todo brasileiro. Comprar algo do Paraguai e comprar algo no Paraguai. E aí eu joguei o Hunters, eu não cheguei a fechar também. Mas tem uns personagens muito maneiros no Hunters. E é muito maneiro os pedaços que você tá de bolinha, né? Que você vai pra Morph Ball e que você joga meio que num cenário 2D, 3D, né? 2,5D. Sim. Cara... Então, geralmente é legal. Tem um momento que eu achei bem ruim isso, que você tinha que fazer um puzzle... Tinha que ser bem preciso nos seus movimentos na bolinha. E o DS, ele só tinha D-Pad, né? Ele não tinha analógico. E é difícil ser preciso com D-Pad. É. Você aperta pro lado, a bolinha voa. Daí você... Ah, não, só quero andar um pouquinho. E daí ela tem inércia e tal. É meio chato isso. Mas, tipo... Dá pra entender muitos dos problemas dele pela limitação do DS, né? Obviamente não é um jogo muito bonito, mas também no emulador você consegue aumentar a resolução dele, ele fica um pouco mais tolerável. Mas é... A minha conclusão principal foi que, tipo, eu achava que... Eu achava, sinceramente, que eu ia achar um saco. Que eu achava, tipo, nossa, esse jogo não tem nada que eu gosto de Metroid e tal. Não tem. Tipo, tem exploração, tem os itens, beleza. O foco é mais em combate, em atirar em inimiguinho, beleza? Mas, tirando isso, ele funciona bem, até. E ele é o... Dos Primes, eu acho que ele é o menos linear. Acho que você consegue fazer coisas bem fora de ordem nele, porque tem aquela coisinha dos planetas, você pode ir pros planetas meio que na hora que você quiser no começo. Uhum, sim. E depois você pode se transformar nos outros personagens, não só na Samus, e é muito legal também. Você pode ir de... É verdade. Eu gostava de usar o carinha que virava minhoca. Eu achei ele legal. Aham, é. Que ia ser um negócio no multiplayer dele, né? O foco dele foi feito pro multiplayer, daí você consegue usar essas coisas... Eu não fiz isso ainda, nem sabia. Na época, eu tive a oportunidade de jogar ele no multiplayer local e tudo mais. Porra. Ele é... Eu não vou dizer assim, nossa, muito bom, ah, legal. Não. Aham. É honesto. É honesto. É, divertidinho, né? Pra limitação do hardware e tudo mais, é honesto. Assim, vamos colocar um multiplayer aqui. Sim, honesto. Mas aí a gente jogou lá, não sei o que. Ok, ok. O maior problema dele, na verdade, são os bosses, porque tem dois bosses que não são muito bons, que são pentelhos, e daí tem eles de novo quatro vezes. Nossa. É. São oito bosses, só que só são dois bosses e quatro variações de cada um, e eles vão ficando cada vez mais irritantes, porque, ah, tipo, ele fica mais difícil, só que ele fica mais difícil de uma forma meio barata, que é. Ah, só fica mais difícil de mirar neles, eles ganham, ficam com muita vida. E daí eu cheguei no último chefe, ele é muito páreo. O último chefe foi o último chefe. Pior que é. Acho que foi o único chefe que eu não morri nenhuma vez. Eu senti isso no Borderlands, pelo menos na primeira jogada. No Borderlands tem isso também. É, o... O Jack foi até bem meio chatinho pra poder matar ele e tal. E aí aparece lá, né, a grande revelação. E eu matei ele de boa. De boa. Não, e daí assim, o... Daí o chefe, assim, ele tem duas fases, você tem que bater no braço, tirar no braço dele, depois aparece uma bolinha, daí você fica atirando na bolinha. Daí beleza, a parte que tá no braço, é só você ficar andando pro lado, que os ataques dele não acertam. Daí você fica atirando no braço. Daí depois que os braços explodem, aparece a bolinha, daí você... Daí você tem que desviar da língua, não sei o que, que ele vem tentar te sugar lá. Mas se você conseguir desviar daquilo, daí de boa, daí você só fica metralhando a bolinha lá. Ele tem bastante vida, demora, mas... Tipo, é só você tomar cuidado que você não leva hit nenhum. O negócio não é a dificuldade, é a paciência, né? É. É, já outros bosses, não. Tem um... O penúltimo boss, antes dele, que eu enfrentei, que daí era... É tipo um pilar, e daí você tem um monte de bolinha ao redor do pilar que você tem que atirar. Depois que você atira nas bolinhas, aparece um negócio lá em cima do pilar, que é a vida dele mesmo. Esse eu notei. Só que daí... Só que daí a quarta versão dele, o pilar começa a andar pela fase. Uhum. E ele fica soltando um outro de laser e tal, é bem páreo. Nossa, é um inferno. Tipo, mil coisas pra você desviar. E daí tem... Tem projétil que te segue, sabe? E daí num jogo em primeira pessoa, se o projeto tá do teu lado, você não sabe que tem um projeto do teu lado. Uhum. É meio problemático. É quase bullet hell, meu. Mas tirando esses... Quem foi o gênio que teve essa ideia de colocar um projétil teleguiado num jogo de primeira pessoa. É problemático. Mas assim, tirando esses chefes, o jogo funciona bem, eu me diverti com ele. Eu vou ter que rejogar ele mais umas duas vezes esse ano, então que bom, né? É, tem tempo até setembro, quando a Samus finalmente retorna. Nossa. Ah, que delícia. Ah, quero aquele jogo na minha cara. Eu tô começando a guardar tiro já, cara. Eu vou esfregar aquela fita na minha cara. Eu quero aquilo. Você vai experimentar ela também pra ver se ela é amarga, igual aqueles jogos. Ela não é amarga, mas eu vou experimentar do mesmo jeito, eu vou lamber aquilo lá. Vai ter vídeo do Renan sensualizando a caixa do Metroid, do Metroid Samus Returned. Vamos pro nosso assunto principal. Vamos dar uma pausinha aqui. Bem, amigos. No dia 26 de junho de 2017, a Nintendo anunciou o Super Nintendo Entertainment System. Super NES Classic Edition. É um nome bem idiota. Compreendo demais. Sim. Mas que todo mundo vai chamar de Super Nintendinho. Na frente da caixa, eu tô vendo a caixa aqui, ela tá escrito Nintendo quatro vezes. Porque, assim, tem que deixar bem claro que é Nintendo. É da Nintendo, tá bom? Não é da concorrente. É da Nintendo. É pra não acontecer igual o Pokémon GO, que todo mundo achou que era da Nintendo, aí as ações foram lá pra lua, entendeu? Aí depois quando viram que não era da Nintendo, ih, gente, ó, ih, não é da Nintendo não. Aí voltou tudo pra baixo o valor das ações lá. Engano meu, é, tá escrito sete vezes, porque eu esqueci da foto, que tem o Nintendo escrito no videogame e Nintendo escrito nos dois controles. Caraca. E daí tem escrito Super Nintendo Entertainment System, é um Nintendo, tem o logo da Nintendo, tem escrito Super Nintendo Entertainment System de novo, e tem o Nintendo CEO. Aí eu falo assim, please understand, we have a Nintendo written seven times just in the box. É tipo isso. Mas então, esse é o Nintendo, 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 Nintendo. Nintendo Classic, ele é a versão miniatura do Super Nintendo, seguindo, é claro, a versão miniatura do Nintendinho que eles fizeram no passado, que é o console que todo mundo quer, mas ninguém tem, porque ele não existe. Ele é só uma lenda urbana. Uma lenda, lenda urbana. E tudo indica que o Super Nintendo vai ser a mesma coisa, né? Ele vai lançar no dia 29 de setembro, por 80 dólares, que é 20 dólares a mais do que o Nintendinho. Que eu acho justo, considerando que o Super Nintendo console 457 mil vezes melhor do que o Nintendinho. E vem com dois controles, então parece justo. E um jogo inédito. É isso que pegou. Um jogo inédito. A gente já vai chegar na lista dos jogos, a gente vai falar bastante desse jogo inédito. Mas a gente sabe falar assim... Você que está ouvindo, você não sabe que jogo é esse. Você descobrirá logo mais cenas dos próximos capítulos. Finja que você não sabe nada sobre o Super Nintendo Classic desse. É, igual o anúncio já lá no Street Fighter V. Faz de conta que você não viu que vazou. É. Faz de conta, faz de conta. Que nem a Ubisoft na E3 também. Faz de conta que você não sabe nada desse negócio de Mario Rabbit. Não, ninguém viu nada. Não existe. O Super Nintendo americano é feio pra diabo. É muito feio. Então, se você quer um negócio massa, você vai ter que importar da Europa ou do Japão. O da Europa tem a mesma lista de jogos que o americano, então beleza, supimpa. É, cara, até que eu curto o visual quadradão, cara, do Super Nintendo americano. Eu acho que a gente só tolera ele porque ele é nostálgico. Porque se você olhar, comparar direto o Super Nintendo com o Super Famicom... É, é uma diferença gritante. Tanto é que criaram o Mini, né? O Super Famicom é muito massa. Tanto é que criaram o Mini depois. Mas o Mini também tem jeito... Não, mas o Mini... O Mini é... Olha, é o Baby que chama, aliás. É Baby, né? O Baby, é não. É feio pra caramba também. O bonito mesmo é o Super Famicom. Eu gosto é do quadrado. E o Super Nintendo europeu que é igual. Eu gosto daquele tijolo, aquele trem bonito. Você chega assim... Nossa, chega... Treco roxo e cinza. Olha aquele pedaço de tijolo, aquele pedacinho de concreto ali na mesa, sabe? Olha, olha, ele tem um Super Nintendo. Olha, que trem bonito, rapaz. Nossa. Nossa, é um trem que chamava a atenção, porque geralmente os eletrônicos da casa, tipo televisão, aparelho de som, na época que as pessoas tinham aparelho de som em casa, mini system, essas coisas... Era tudo preto. Tinha um caramelo de madeira. Era tudo preto e de madeira. Aí você vê, dá de cara com um videogame cinza com os botões roxos, lilás. Aí você olha, nossa, que trem bonito, olha só esses videogames japonês. Já pensou, então, o japonês que tem quatro botões, quatro cores diferentes? Eu acho. Eu acho muito mais legal, legal. Mas, enfim. O importante é que as três versões, a americana e a europeia, tem a mesma lista de jogos, a japonesa é um pouco diferente. Me dá um momento que eu vou pegar a lista japonesa. Pausa técnica para o Renan pegar a lista dos jogos japoneses. Tá, vamos falar, então, da lista dos jogos. Vamos começar pelo americano barra europeu. Que são... Sim, eu diria que é mais próximo da nossa realidade, mas não é. Porque... A gente sabe que esse negócio vai esgotar em mais ou menos 45 segundos. E ninguém vai conseguir comprar um. Mas, vamos fingir que é possível comprar um Super Nintendo Classic Edition. Quais jogos vêm com ele? Vamos criar uma situação hipotética aqui. Hipotética. Uma situação hipotética. Estou entrando agora aqui no site da Amazon, tá? Já que é uma situação hipotética, eu não moro em Goiás, não moro no Brasil, ok? Eu moro em... Eu moro em... Eu moro em... Quer ver? Massachusetts, Ohio. Pronto. Eu moro em Massachusetts, Ohio. Estou entrando aqui. Amazon.com. Pronto. Entrei aqui. Aí vou digitar SNES Classic. Aí pronto. Entrei aqui. Aí está aqui. Pre-order. Pre-order agora. Aí eu... Eita, vou encomendar isso aqui agora para mim. R$ 79,99. R$ 79,99 doleta. Ih, rapaz. Olha só. É o preço do Call of Duty. É com o tax fica, sei lá, R$ 85,99. O preço do Call of Duty que vinha com o Infinity Warfare. Olha só. É, vou comprar. Comprei. Ih, agora é só esperar o drone da Amazon chegar aqui em Massachusetts, Ohio, trazendo meu consolinho. Você vê que o Infinity Warfare é tão irrelevante que ele é o Call of Duty que vem junto com o Modern Warfare, né? Justamente. Ele não é o... E agora a gente sabe o valor real do jogo, porque agora ele foi lançado em Stand Alone off-top. É, agora foi separado. Foi lançado em Stand Alone a R$ 40. Sim. Ou seja, Infinity Warfare custava R$ 40, porque a edição que vinha com os dois jogos era R$ 80. Mas é, rolês. Eles queriam vender por R$ 80, não por R$ 40, mas beleza. Vamos então falar dos joguinhos do Super Nintendo Classic. Vamos em letra, em ordem alfabética, começando por Contra 3, The Alien Wars. A Konami tá boa até, considerando que é Konami, eu tenho credo, mas a Konami tá mandando bem no apoio a essas versões clássicas dos consoles da Nintendo. Na época que a Konami tinha alguma credibilidade, vamos deixar isso bem claro. Nossa. Ah, hoje em dia, a credibilidade da Konami tá no máximo pra Yu-Gi-Oh, apesar de eles fazerem umas coisas assim que eu não consigo entender. Ela tá melhorando um pouquinho, mas ainda assim, tipo, ela fez tanta cagada nos últimos anos que não é suficiente ainda. Mas enfim, nessa parada a Konami tá mandando bem. Eles colocaram Contra 3 The Alien Wars, que eu pessoalmente não joguei, eu só joguei o Contra 1, Contra 4, eu acho. Mas é Contra. É um jogo de tirinho, você tá lá com carinha que parece o Rambo, você tem uma metralhadora, e você atira nos carinha, e é difícil pra caramba, porque se você tomar um tiro, você morre, e se você morrer 3 vezes, você game over, você tem que começar de novo. Começo. É, e eu acho que se você fazer cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start, você ganha um monte de vida. Eu acho, não tenho certeza. É um jogo da Konami, então a chance disso acontecer é de 99.9%. É, bem alto. Em seguida temos Donkey Kong Country, o primeiro. Ah, que delícia, cara. Falem mais sobre esse querido jogo do macaquinho. Ah, esses orgasmos simultâneos no programa. Cara, feliz. Que delícia, cara. Eu vou ali pegar um suquinho de laranja e já volto. É só um suquinho de laranja. Saudosa época que eu alugava fita de Super Nintendo na saudosa Omega Games, alocadora de vídeo e videogame que tinha aqui perto de casa, que arriscava eu e meu irmão atravessar a avenida aqui em horário de pico, pegar duas fitas pra jogar final de semana, pegava Donkey Kong Country e pegava o The Shadow, era um beat'em up. Não conheço. Bem maneiro. Cara, eu tenho a fita até hoje, cara. A fita é pirata, mas eu tenho ela até hoje. Final Fight 2. O Final Fight 2 era bom. Então. Mas voltando ao Donkey Kong, a fita que você pegava tinha bateria na fita pra gravar o save ou não? Tinha bateria, cara. Tava lá a bateria. Então eu vou dizer que eu era mais hardcore que você, porque eu jogava numa fita que não tinha bateria. Que loucura. Sim, sim. Não, mas a gente sempre começava o jogo de novo. A gente chegava lá, tava o nosso save deletado e tinha um outro save completo. É, no caso de locadora, isso é corriqueiro. É. Eu falei nos basquets atrás que eu comprei o Super Famicom e um dos jogos que eu comprei foi o Donkey Kong Country. Eu quero jogar ele ainda do começo ao fim. É um jogo que eu tenho um pouco de dificuldade de jogar. Eu acho que ele envelheceu bem pior do que o Mario, por exemplo. Eu acho que ele é mais feio e é pior de jogar do que o Mario World. Então. Nossa, na época, na época pelo menos quando saiu o Donkey Kong Country foi revolucionário. Sim, eu sei, eu sei. Porque é o chamado 2,5D, né? Ele era sprite 3D, então eles fizeram a modelagem 3D, só que aí eles tiraram foto... E renderizavam o sprite 3D, né? Eles tiraram foto, basicamente, né? Tinha uma print na tela, recortavam e aí botavam isso no jogo. Então ele era um 3D que não era 3D. E esse continuava bonito. Não, eu acho que é bem bacana a forma que eles fizeram pra tirar água de pedra do Super Nintendo, né? Que foi justamente... Ele é um jogo meio tardio, um pouquinho tardio do Super Nintendo. Acho que em 1994, né? O primeiro DKC. É, é por aí. E já tava começando a ter o... O bater... Conversaram sobre o Playstation e tal. É, era o Playstation. Não, olha esse jogo aqui. Olha esse jogo como é bonito no Super Nintendo. Vocês não precisam de Playstation, tá louco? Olha o nosso Super Nintendo. A era Playstation, Sega Saturn tava começando. Aí o pessoal da Nintendo... É, tava começando. O Nintendo... O Ultra 64 ainda era um projeto. E tipo assim, o que a gente pode fazer com o Super Nintendo até agora? Sim. E tem mais jogos nessa lista que também se encaixam aí. Aí tiveram a grande sacada. Ah, mas como a gente vai rodar isso no nosso hardware? Ah, a gente coloca um chip gráfico no cartucho. Pronto. Sim. Sim. Que na verdade aí tava competindo meio que com o 32X, né? Que era um acessório do Mega Drive. Daí o Nintendo falou, não, a gente não precisa de acessório. A gente coloca o treco no cartucho mesmo. E acertaram, porque o 32X é uma porcaria. Cara, é muito fácil saber o quanto o 32X é bom. É só fazer uma pergunta bem simples. Me fala, dois jogos bons do 32X? Exatamente. Exatamente. Cara, é só vocês verem em videogame nerd, cara. Eu falo dois porque eventualmente vem um espertinho e falo o nome de um. Sonic. É. Um você consegue. Não, nem Sonic tem pro 32X. Fizeram um jogo do Knuckles que é muito esquisito. O SEGA CD, pelo menos, tem um jogo do Sonic. É. É. E hoje eu tenho ele no PlayStation. Que a gente só lembra que é do SEGA CD porque o nome do jogo é Sonic CD. Eu estou presente no dia que o Renan está falando de Sonic. Ai, que privilégio. De novo. Acontece, acontece. Notáveis omissões aí que não tem Donkey Kong Country 2 nem o 3. E a galera vira acho que mais no 2, né? Cara, o 2. Eu adoro o 3. O 2 foi o único que eu nunca consegui pegar tudo no 2. No 1 eu peguei tudo, no 3 eu peguei tudo, mas no 2 eu nunca consegui. Eu não consegui. Eu tentei jogar no emulador. Me desculpa, né, Nintendo? Fazer o quê? Eu tentei jogar o Donkey Kong Country 2 no emulador, mas eu fiquei perdido. A Nintendo não precisa pedir desculpa pra Nintendo. Nintendo não quer vender o jogo pra você. Você quer fazer o quê? É porque assim, diferente do Donkey Kong Country 1 e do 3, não tem a linhazinha que vai de uma fase pra outra. Então eu ficava perdido pra saber qual a próxima fase que eu ia. Então eu não conseguia sair da primeira fase. É no mapa, então eu não conseguia sair do primeiro mapa. Cara, aquilo lá também eu achava muito chato. Aquilo é muito ruim, cara. Mas o jogo é foda. Tanto é que eu só descobri a direção que eu tinha aqui, porque eu vi um vídeo no YouTube esses dias. Até pra tentar ressuscitar o Donkey Kong Country 2. Então, Renan, puxa o próximo jogo, senão a gente vai ficar no Donkey Kong até amanhã. Sim, não, não, não. Vamos sair desse Donkey Kong, senão a gente não sai nunca. O próximo é o primeiro RPG da lista, Earthbound, que é um RPG da Nintendo, desenvolvido pelo Shigesato Itoi. Eu acho que é assim que eu falo o nome dele. Eu acho que eu acertei o nome dele. Ele é um jogo muito carismático, ele tem personagens legais, ele tem uma direção estética legal, ele tem uma trilha sonora bacana. Tudo bem que metade dela é plágio dos Beatles, os mais emo que eu estou dizendo. Mas tem uma galera que pira no Earthbound. Você falando do Earthbound, eu estava vendo... Vez ou outra eu caí em algum fórum na internet, coisa assim, eu vi um comentário que eu fiquei assim, será que é relevante isso? O cara virou e falou assim, ah não, o Earthbound é o Undertale daquela época. Sim, o Undertale, ele é um jogo que... Chupinhou forte. Puxou muito do Earthbound. Porque assim, eu joguei muito pouco o Earthbound, o Undertale eu nunca joguei, aí eu fiquei meio assim, né? Caraca, velho, será mesmo? Porque assim, eu sei da notoriedade que o Undertale tem hoje e sei da notoriedade que o Earthbound tem até então. Aí eu peguei essas duas coisas, botei na cabeça e fiquei assim... Eita, rapaz. O Earthbound é um jogo assim, que é um típico exemplo de um cult classic, que na época ele vendeu mal pra caramba, ninguém sabia o que era. E daí uns anos depois o pessoal começou a jogar, começou a gostar, e daí de repente os cartuchos custavam mil dólares, daí ninguém sabia porquê. É igual um filme que tem hoje, que vai ter uma continuação agora esse ano. É, sim, sim, parece... Ah, onde eu já vi isso antes? É igual o Blade Runner, na época ninguém entendeu, hoje todo mundo... Nossa, é um clássico da ficção científica. É, tipo isso, tipo isso. Daí temos Final Fantasy III, que também é outro RPG. Você pulou o Castlevania, mané. Não, mas é que é super Castlevania. Você vai nesse site de emulação, de lista de jogo, quando você chega na letra S, metade dos jogos listados na letra S é super alguma coisa. Final Fantasy III americano, que é o Final Fantasy VI japonês, que é frequentemente mencionado como o melhor Final Fantasy de todos, e um dos melhores RPGs de todos os tempos. Então, sim, uma ótima entrada nessa lista. Eu não joguei, mas se eu fosse jogar um Final Fantasy, eu ia jogar esse, com certeza, porque é o que mais parece. Eu achei uma escolha justa pra essa lista, mas eu trocaria ele por Chrono Trigger. Ah, eu também, cara. É uma omissão complicada. O idealmente teria que ter dois, né? Tinha que ter os dois. Chrono Trigger é uma omissão bem... Mas é aquele negócio, quando você vai ver a lista, tem pelo menos um de cada gênero que tinha pro console, entendeu? Aí no caso de RPG, tirando o Super Mario RPG, que felizmente tá nessa lista, a gente vai chegar lá depois, entre o Final Fantasy 3 e o Chrono Trigger, eu pessoalmente, eu trocaria o Final Fantasy 3 pelo Chrono Trigger. Tem F-Zero, que provavelmente é o jogo que eu menos jogaria aí, porque é um jogo massa, mas o F-Zero do Super Nintendo, tipo, pô, você joga o do GameCube, joga o do 64, mas do Super Nintendo... Não, cara, F-Zero tem uma relação muito íntima comigo, porque F-Zero foi o jogo que veio no bundle do Super Nintendo que eu tive aqui em casa, que era o Super Nintendo do que a minha mãe biológica recebeu de pagamento do emprego dela, então era assim, era o Super Nintendo do meu irmão, pra dizer bem a verdade. Que emprego bom é esse que vem... Não, eu não sei o que aconteceu, acho que o patrão dela não quis mais, alguma coisa assim. Eles estão contratando ainda? Se quiser eu te mando meu currículo pra mim por e-mail e você encaminha pra lá, o f***. O nome da empresa, montava cadeira. É... Eu não lembro exatamente qual foi a circunstância pra ela ter conseguido esse Super Nintendo, mas o que importa é o que a gente teve. E aí foi... Nossa, cara... A musiquinha do F-Zero, cara, da primeira fase, até hoje fica na minha cabeça, cara. Aquela música... A tradução do F-Zero é muito boa, mas eu acho que sim, jogos de corrida em geral... E é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, mano. É difícil. É difícil. Tem uma fase que tem umas barras magnéticas malditas na pista que você vai fazer a curva e... Você só vai só... raspando com tudo naquela maldita barra. Não, e quando você é obrigado a aprender a fazer curva usando o LR. Ah, sim. É. E, assim, não tem nenhum jogo ruim nessa lista, mas aí eu colocaria o F-Zero como um dos que eu menos jogaria. Em seguida temos Kirby Superstar, que é aquela coletânea de minigames malucos de Kirby que tem desde plataforma até RPG e é... Eu joguei a versão de DS, eu curti, é um jogo bacana. É um jogo honesto. Cada um dos modos tem seus... É um jogo honesto do Kirby, acho que ele é uma escolha boa pra estar nessa listagem. Ele é um jogo bem único do Kirby até, ele tem umas mecânicas que parece que agora vai voltar nessa versão do Switch, é bem legal, e é legal que, como são vários jogos diferentes, ele tem bastante variedade entre os modos dele. E ele visualmente é o mais agradável do Super Nintendo. Na minha humilde opinião. Sim, ele é um jogo bem bonito do Super Nintendo. Do Kirby também, da bolotinha cor-de-rosa, temos Kirby's Dream Course, que é um jogo de puzzle... É... Eu sinceramente nunca joguei esse daí. Pra você que tá ouvindo a gente aí, que nunca ouviu falar desse jogo, imagina... Sabe aqueles mini-golf que você eventualmente vê em alguma série ou filme na Netflix ou coisa assim? É mais ou menos aquilo lá, só que a bola é o Kirby. Aham. É o Kirby. Olha o Kirby! que é um outro jogo também que começava com a parada 3D, usava o chip... Eu acho que era o Super FX também. Ele tinha um 3Dzinho bem maneiro lá. E assim, eu falo pra vocês, de começo, você olha pro jogo e não dá nada, mas na hora que você dá uma chance pro jogo e joga ele um pouco, quando você vê você já passou duas horas da sua vida lá na hora. É, que massa. Eu com certeza vou dar uma chance pra ele. Comigo foi desse jeito, que eu falei assim, caraca, eu vou acertar esse buraco de primeira. Eu vou acertar essa porcaria desse buraco de primeira aqui. Beleza. Você começa a criar achievements pessoais pro jogo, velho, porque tem umas pistas lá que você quer... Não, essa aqui eu consigo fazer em duas, três tacadas. Quando você vê já foi três. Em seguida temos o óbvio e impecável e não dava pra não ter The Legend of Zelda A Link to the Past. Acho que o jogo fala por si só, tem que ter, né? O melhor Zelda de todos. um dos melhores Zelda de todos. É, mas realmente ele é um... Ele tá no top três de Zelda. Tá, tá no top três de Zelda, sim. Você é mais... Acho justo. É, você é mais... Acho justo. Mais democrático. A gente falaria mais, tipo, mais Zelda. A gente já fala de Zelda toda hora, vamos falar de outras coisas. Mega Man X, que também é um jogo massa. Eu curto muito mais a série X do que a série Mega Man. Eu acho a dificuldade mais justa, eu acho os poderes mais massas. Era um jogo obrigatório pra quem tinha Super Nintendo na época. Sim, com certeza. Também notavam as omissões do 2 e do 3, né? Acho que eles não queriam encher demais a lista, assim como o Donkey Kong só tem o primeiro, que é um jogo ótimo, mas acho que tem gente que prefere o 2 e o 3. Eu joguei o 1 e o 2 só, não joguei o 3 ainda. o 3, ele introduziu de uma maneira bem, vamos dizer assim, humilde a jogabilidade com o 0, mas é aquele negócio assim, não, você pode jogar com o 0 só um pedaço da fase, entendeu? Isso é aquela parte chata. Nossa, tô jogando com o 0. Aí você só jogava um pedaço da fase e ia embora. Ah, não. Daí chegou o 4 e tapa na cara de todo mundo, joga com o 0 tudo e é massa. Mas assim, dos 3, o 1 é de longe o melhor. É, o 1 é um clássico, é um verdadeiro clássico e tem toda aquela, as paradas de level design deles são massa. Eu só não lembro se no 2 e no 3 o X, ele solta a Hadouken, porque no primeiro ele solta a Hadouken. No segundo, acho que tem Shoryuken. No Shoryuken, e no terceiro não lembro. Eu não lembro, eu lembro que no primeiro tem Hadouken, que tanto que você pega o Hadouken e você mata os boss lá só com um golpe. Isso que era bom. Sim, sim. Era OP. They tem Secret of Mana, que é o Seiken Densetsu I. Seiken Densetsu I. Que é um RPG de 3 jogadores, que é bem maluco. É um RPG de 3 jogadores. Eu nunca joguei. Tenho interesse em jogar por ser um jogo de 3 pessoas. Eu joguei esse, mas não gostei muito. Eu gostei muito do 3, mas o 3 eu só consegui jogar ele em japonês. Sim, a galera disse que o 3 é excelente. Ele graficamente, assim, em questão de gráfico e jogabilidade, ele é, nossa, ele é eras superior ao primeiro. Muito bonito. Então, eu quero jogar o 3, na verdade, pegar um hack lá, botar uma tradução e jogar o 3. já tem tradução para inglês ou coisa assim, mas, cara, na época eu joguei em japonês, assim, sabe assim, todo mundo que jogou Bomberman tem um básico de japonês, entendeu? Curso introdutório é de japonês, Bomberman. Toda vez que você pega um jogo em japonês, você vira para o seu amigo e fala assim, não, você usa, usa o curso básico de japonês do Bomberman, você consegue descobrir o que você tem que fazer aí e tal. E eu fui jogando aquilo lá. Entendi, entendi. Eu tenho o Dragon Quest 6 em japonês no meu Super Famicom, uma vez eu tentei jogar ele e não entendi. É, faz igual eu, jogo Pokémon Gold em japonês. Você acredita que eu consegui zerar aquela meme? Star Fox, Estrela Raposa que é o outro jogo que foi feito para dizer que o Super Nintendo é melhor que o Playstation. é assim, tecnicamente o jogo é impressionante porque ele faz e como ele consegue para o Super Nintendo, né, digamos. Ele faz um gráfico poligonal, simples, sem texturas e tal. Ele funciona, os usuários dele funcionam. Mas, obviamente, era um negócio bem primitivo. Uma coisa que eu achei interessante aí é o seguinte, já que a gente já entrou agora no Star Fox, é o seguinte, eu estava ouvindo neste fim de semana um podcast da concorrência, não sei se eu posso citar o nome deles aqui, eu gostaria muito, eu gosto muito do programa deles. Pode, pode, pode. Pode citar. Eu estava ouvindo o último episódio agora do Reloading, onde eles estavam falando justamente do, um trecho do programa sobre o Super NES Classic. E uma coisa que eu não sabia até então, que eles citaram no programa e eu fiquei assim, caraca, velho, muito interessante, que para acessar o Star Fox 2, você tem que ir dentro do Star Fox 1, você tem que fazer uma coisa dentro do Star Fox 1 para poder acessar o 2. Ou seja, você é, decidiu. É um jogo secreto. Tem que fazer um negócio dentro do primeiro jogo para poder acessar o segundo, isso. Ou seja, você tem que ser digno de jogar Star Fox 2. você não está só jogando o jogo para casa, você tem que ser digno de jogar ele, entendeu? Então no menu mesmo tem 20 jogos. Interessante isso, porque na caixa europeia está escrito tipo 20 mais 1, não está escrito 21. para poder jogar Star Fox 2, você tem que acessar ele através do Star Fox. Que louco, hein? Você tem que fazer um negócio dentro do Star Fox 1, acessar um portal, um negócio assim, uma passagem secreta, para poder acessar o 2. Na hora que eu ouvi isso, eu fiz assim, caraca, velho. E isso é bem a essência do Star Fox, você vai completando as fases. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, eu estava num carro, eu estava na estrada, eu estava com um amigo meu, a gente estava ouvindo o programa, e aí quando ele falou isso, nós dois a gente joga um para a cara do outro, e caraca, velho. Agora a Nintendo ganhou uma moral comigo aí, cara, porque é aquele negócio, eu tenho que ser digno de jogar esse jogo se eu quiser jogar ele. Então, eu estou bem curioso para ver o Star Fox 2, porque a série Star Fox ela sofre de um problema que é meio que falta de ambição de querer crescer. Isso. Se você pegar o 64 e o Zero, tipo, eles são meio que remake um do outro, eles não avançam. Tem muito pouca novidade, né? Tipo, o Zero teve a novidade lá de pôr o modo bípede, né? A nave virar um dinossaurinho. Então, não, mas aquela modo bípede veio do Star Fox 2. Ah, sim, que nunca foi lançado. Do Star Fox 2, que nunca foi lançado, exatamente. Então, o Star Fox 2, ele é uma continuação do 1, ele tem mais história, ele tem novos personagens, ele tem a campanha dele diferente, então ele realmente, sim, provavelmente ele não é um jogo ótimo, porque ele deve ter envelhecido meio mal, mas eu acho que ele é um jogo que a série Star Fox tinha que ter continuado naquela linha para avançar mais. Mas me diga, Renan, por que que Star Fox 2 não foi lançado até então? É uma, essa é uma história bem engraçada, porque assim, o Star Fox 1, ele foi feito para dizer que o Super Nintendo também conseguia fazer gráficos em 3D que nem o Playstation. Daí estava fazendo o Star Fox 2, que era uma equipe externa a Nintendo que estava fazendo, só que daí o Star Fox 1 saiu em 95, eu acho, daí o Star Fox ia sair em 96, e a Nintendo estava lançando o Nintendo 64, com o Super Mario 64, que é um jogo excelente, tudo mais. e daí o problema foi o contrário, eles acharam, não, mas se a gente colocar Star Fox 2 agora, vai fazer o Nintendo 64 parecer ruim. Então, cancelam esse negócio. Aí o projeto foi engavetado, e aí eles fizeram o Star Fox 64. E se não me engano, eles chegaram até praticamente terminar o jogo, mas eles pegaram e engavetaram o jogo quase pronto. Na verdade, assim, não quase pronto, a história mais interessante é que isso, o jogo já estava quase pronto, e a Nintendo cancelou, só que a Nintendo falou assim, termine, o jogo estava nos 95%, a Nintendo cancelou e disse, termine. Então, eles terminaram o jogo, o jogo sabendo que ele não seria lançado, que é uma história meio triste, como desenvolvedor de jogo, você fazer um jogo, você tem certeza absoluta que não vai ser lançado. Mas, provavelmente, porque a Nintendo queria ter isso no acervo para algum dia fazer algo assim, e é interessante que agora é a hora, e parece que a Nintendo nem avisou a equipe original do jogo, os caras ficam tipo, o quê? É o quê? Dani? Star Fox, sou tu? Star Fox. Não, e o lead design do jogo nem é japonês, ele é... Não, precisa ter uma ideia, aquele cara, eu acho que nem é tipo um gênio, porque o cara fazia uns milagres com o hardware, ele lançou um jogo de nave em 3D, não tão diferente do Star Fox, para o Game Boy, Game Boy preto e branco, tijolão, e era com gráficos poligonais, cara, gráfico de calculadora gráfica da HP. É difícil achar o jogo, mas é porque ele se chama X, só a letra X, mas procura Game Boy, X, você vai ver as navezinhas assim, tipo, obviamente é feio, mas tipo, pô. Tem também um jogo de navinha, poligonal também, só que é pro Virtual Boy, né? Sim, que é bem parecido com Star Fox, inclusive, né? Que é bem parecido com Star Fox, o problema é que é horrível, horrível de se localizar, de jogar e tudo bem. E dizem que dá uma puta dor de cabeça também. O Virtual Boy em si dá uma dor de cabeça. Imagina que legal, Você tem comprado aquela porra. E que daí não é, é que no, no Virtual Boy daí não é gráfico poligonais, é gráfico vetorial, que são só as linhas, né? Daí é bem louco, nossa. É... Ok. Seguindo. Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting. De novo! Ouvi dizer que é o bom. O Ivanil deve ter ficado muito feliz aí, e Street Fighter 2, de novo? Não! De novo! Pra você que comprou Street Fighter 2 no Switch, comprou de novo. Agora ele deve estar igual o Darth Vader gritando Não! Não, mas esse Hyper Fighting é legal, é a edição completa com todos os lutadores e tem, parece que é um modo turbo lá. De novo! O jogo é mais rapidinho, entendeu? Que fica mais rápido. Ele não é tão rápido igual o turbo, mas ele é mais rápido que o normal. Daí tem Super Castlevania 4, que é outro jogo da Konami aí. Eu adoro esse jogo. Super Castlevania é muito louco. Eu joguei, ele é bem diferente do estilo Metroidvania atual, né? Ele é meio que um remake do primeiro Castlevania, só que com um gameplay muito melhorado, velho. Dos Castlevanias de plataforma, e muito mais bonito. Excluindo, dos Castlevanias de plataforma, excluindo os Castlevania estilo Metroidvania, ficou esquisito, mas tudo bem. Excluindo os desse estilo, ele é um dos melhores, cara. Muita gente considera ele o melhor. Eu considero ele um dos melhores Castlevanias de plataforma. Apesar de algumas mecânicas terem sido feitas exclusivamente pra esse jogo, eu acho ele muito bom. Eu coloco ele, tipo assim, no meu top 3 de Castlevania de plataforma. E ele é muito bonito. Eu achei ele bonito pra caramba. Em segundo lugar, o Castlevania 3, e em terceiro, o Ronde of Blood, do PC Engine. Cara, eu gosto muito do Order of Ecclesia. O Order of Ecclesia é muito legal. Nossa, eu sou apaixonado nesse jogo, cara. Mas ele já é Metroidvania, né? É, ele já é Metroidvania. Ai, Shanoa. Shanoa. A Shanoa é maravilhosa. Maravilhosa. Shanoa. É, eu joguei três Castlevanias só, o Symphony of Nights e os dois Sorrow. A Shanoa é equivalente a Samus pra mim, cara. Ela é maravilhosa. Nossa. É foda. Vocês conhecem No More Heroes, né? Sim. Não tem aquela cena do Travis Touchdown com a mão assim num pôster na parede falando Morre. Esse sou eu, só que assim. Shanoa. Ai, Shanoa. Ok. Eu ainda quero jogar mais os Castlevania e Metroidvania. Eu fechei só três deles, o Symphony of the Night, claro. Joga o Order of Ecclesia, pelo amor de Deus. Joga o Order of Ecclesia. Então, eu joguei os dois Sorrow, o Arya e o Dawn, e eu vou jogar o Order of Ecclesia. Eu adoro o Portrait, Portrait of Ruin, Portrait of Ruin é bom também. Porque um dos protagonistas se chama Jonathan. E aí, quando você trocava de personagem, tipo, é a Charlotte e o Jonathan. Aí você apertava o botão e ele falava Charlotte, Jonathan, Charlotte, Jonathan. Eu fiquei muito feliz porque era o primeiro personagem de jogo que eu vi que tinha o meu nome. Bom, pra você, eu nunca vou ter um personagem de jogo chamado Renan. Nunca. Eu acho que Jonathan é um nome muito comum, cara, nos Estados Unidos. Meu nome é Alexandre, mas na minha família todo mundo me chama de Alex. Aí você pensa a minha alegria quando eu vi um jogo chamado Alex Kidd, né? Yeeey! Justo. Super Goals and Goals, que é um jogo difícil pra diabos. É difícil pra diabos, você tem que justamente matar quem? Matar o diabo. Matar o diabo. É difícil pra diabos aquele jogo. É, pera, esse é aquele que você fecha ele e daí ele manda você fechar de novo ou é esse era do Super Goals? Você termina o jogo aí ele vira pra você e fala assim, pronto, agora você tem que terminar ele de novo pra ver o final. Aham. É, tipo isso. É o grande anos 90, época de alongamento artificial de videogame. É aquela época que a gente... É aquela época em que os jogos te davam um chute bem no meio do seu... É. Né? Aparelho reprodutor masculino. Você nem percebia. Super Karyomart, outro jogo que provavelmente não jogaria muito porque, pô, existe Mario Kart 8, mas... Mario Kart. Ah, qual é, cara? O primeiro Mario Kart é legal. É difícil. Então, velho, muito bom. Mas é difícil. Pra quem tá acostumado com a mecânica atual, cara... Cara, só pelo modo de batalha desse jogo já tá valendo. Acho que o modo de batalha dele vale mais que a corrida, né? Mas é muito difícil, cara. Pro Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Que jogo bom. Outro dos RPGs, né? Um jogo que nunca mais será refeito e, no máximo, meu amigo, você vai jogar ele aqui ou no emulador. Não, no virtual console. Tem virtual console, sim. Mas que não vai ter remake. Você vai ter que jogar essa versão de virtual console. Vai ser sempre essa versão. Vai ser sempre essa versão porque ele foi feito junto com a Square Enix. Mas na época que não era tudo junto. Era qual das duas empresas? Era a Enix. Era a Enix, no caso. Era só a Square... Era só a Square Soft. E tem personagens aí dentro que são exclusivos e que são de direito autoral da propriedade da Square. E nesse jogo tem o seguinte. Essa geração que começou jogando esses jogos RPG do Mario, começando lá naquele Mario & Luigi, Super Star Saga, esses trens. Cara, aquele humor, aquela ironia veio tudo nesse jogo. Porque o Super Mario RPG... Cara, o tanto que você ri das piadas que eles colocaram nesse jogo e das referências... Cara, quando você chega naquele boss lá que são aqueles imitando lá aqueles Power Rangers... Cara, como eu ri daquilo. Os X-Rangers são os X-Rangers. Os bichinhos lá com cara de machado. Cara, como eu ri daquilo lá. Esse daí é outro que eu tô devendo. Eu quero muito jogar ele. Cara, é muito bom. É muito divertido. Até a história do desenvolvimento dele agora que você falou assim, ah, de que parceria com a Squaresoft parece até o Mario Rabbids agora com a Ubisoft. É, porque... Não, é porque na época também quando você viu o logotipo da Squaresoft no início do jogo você podia jogar tranquilo. Você sabia que tava vindo jogo bom. Aí você pega um jogo do Mario feito com a Squaresoft... E daí não. Daí veio o da Nintendo logo em seguida, né? Tipo, pô, Squaresoft, beleza. Tá, tá seguro, né? Daí veio o logo da Nintendo e aí tipo, pô... Não, muito jogo... Na época que eu comecei a tomar gosto por jogo de RPG foi justamente por isso. Ah, quem foi que fez esse jogo aqui? Squaresoft. Ah, então deve ser bom. Muito jogo de RPG eu jogava só porque eu via o nome da Squaresoft lá no game. Exato. É, que nem eu quando comecei a jogar a coisa só porque tinha o simulado na Nintendo, né? E tem um dos melhores jogos de todos os tempos, Super Mario World. Também não tem nem o que dizer, né? O grande clássico de plataforma, um dos meus jogos favoritos da vida. Jogging. Se você não jogou Super Mario World ainda, para o que você está fazendo, vai jogar Super Mario World. Por favor! E se você faz tempo que você não jogou, você tem que jogar ele de novo, porque... Se ele estivesse no útero da mãe dele, eu perdoo. Se já estiver fora, se já estiver fora e de capacidade motora mínima para poder pegar no controle e jogar, por favor, cara, vai lá jogar, velho. Para de ouvir esses três marmanjos aqui falando de jogo, dá pause, para nesse negócio aqui, vai lá jogar esse treino. Depois você volta, a gente vai estar aqui, não preocupa não. Talvez de todos os jogos dessa lista, ele é o que melhor envelheceu. Você vai pegar, você vai começar a jogar, tipo, não parece um jogo de 25 anos atrás. Ainda mais depois de Mario Maker. Sim, é a mesma pegada, mas assim, tipo, o Zelda, ele tem umas coisinhas, tal, tal, tal. É um jogo que você pega hoje para jogar, você ainda sente aquele desafio, aquela dificuldade. Sim. Não, e ele é gostoso, tipo, os controles são precisos. É, você sente aquele prazer, sabe, oh, consegui. Sim, ele é prazerosíssimo de jogar. É lindo demais até hoje. Sim, é muito bonito. Em seguida, claro, temos o melhor jogo de todos os tempos. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Então, gente, Super Metroid, eu, eu, sim, claro, eu tenho um leve viés a favor desse jogo, mas eu acho ele, se ele não é o melhor, ele realmente é um dos melhores jogos de todos os tempos, bem facilmente. uma coisa assim que me intriga pra caramba é como ele tem camadas, assim, você joga ele pela primeira vez, você vai jogar de um jeito, daí você vai aprendendo como o jogo funciona, você vai descobrindo que ele tem cheio de atalhos e você pode fazer as coisas diferentes, daí você vê um cara, um player jogando, fazendo speedrun pra quebrar recorde, fechando ele em 40 minutos, e você vê, tipo, o quê? Como é possível isso nesse jogo? Não, e mais, você vai coletando power-ups, alguns power-ups, assim, quando você pega e ele te ensina como faz, e tem outras coisas que o jogo não te ensina como faz. Sim. Ou seja, a Samus é capaz de coisas, a Samus é capaz de coisas que nem você sabe que ela é capaz de fazer. Sim, sim. Não, e tem coisas que ele te ensina pela fase mesmo, ou por aqueles animaizinhos que vão te guiando, ah, ensinar você a pular na parede e tal, pô, muito massa. Não, quando você aprende a fazer Shine Spark, você fica, insano. e duas semanas atrás eles descobriram uma tech nova do jogo que tinha a ver com Moonwalk, que é uma coisa que ninguém nunca usava porque Moonwalk é um negócio meio páreo que você consegue carregar o tiro e a Samus anda tipo Michael Jackson andando pra trás. Ah, no outro, você fica segurando a mira, né? É, sim, e daí descobriu nesses dias que você faz isso, daí você cai de uma plataforma do jeito que a Samus cai super rápido, daí pra fazer speedrun as salas verticais estão fazendo isso, que daí ela cai muito mais rápido. e pô, isso, cara, 23 anos depois do jogo sair, tipo, ah, eu acho muito massa. e o pessoal fica aí falando, oh, seis anos depois descobriram uma coisa nova em GTA V. É. Vamos ver daqui a 23 anos. 23 anos depois tem gente achando coisa no Super Metroid, chupa, chupa. O Awesome Games on Quake é um evento anual de speedruns de jogos, e às vezes o evento final é corrida de Super Metroid, daí é quatro pessoas jogando Super Metroid, mais o tempo e o que fecha antes. É muito massa. Ah, é no Gamers Done Quick lá? É, Awesome Games Done Quick. Eu preciso urgentemente fechar o Super Metroid, eu tenho ele no Virtual Console do 3DS. Melhor sensação ever, jogar Super Metroid na sua mão aqui, cara, nossa. E é no New 3DS, inclusive. Sim, muito bom. E em setembro ela vai voltar. Os jogos de Super Nintendo no 3DS ficam lindos, porque o Pixel fica bem certinho, eu gostei. Super Punch Out, jogo de boxe, jogo do pequeno Michael. Little Mac. É, eu diria que é um dos, eu diria que é um dos mais fraquinhos aí da lista. Eu shippo ele com a Samus no Smash Brothers, eu confesso. Ok. É um dos personagens que eu mais jogo nesse Smash Brothers agora, é o Little Mac, é muito bom. É, ele é bem gostoso de jogar, bem divertido. Eu só não sei lidar muito bem com as técnicas do Little Mac dele, tipo, quando ele tá no modo KO, eu não sei o que dá pra fazer. Eu sou muito perdido, cara, no Smash. Só apertar B, dá um soco na pessoa. É, ali é dar um socão e boa sorte. Reza pra acertar. Só que o problema é quando o Smash Brothers com o Little Mac o pessoal te joga pro alto e no ar o Little Mac é um jogo. Super Patiado eu diria que é um dos mais fracos da lista. É um jogo bom, claro, mas sim, a lista tá muito forte, então eu diria que é um dos mais fracos aí. E por último temos Yoshi's Island, que também é um dos grandes jogos de plataforma. Esse som estará para sempre nas nossas memórias. Nossa, velho, eu fiquei irritado de verdade aqui. Vem o estresse, né? Tipo, pô, nossa senhora, é automático, você escuta o choro daquele bebê magro e você já fica... Mas então, por sorte, o jogo tem uma trilha sonora, assim, a trilha sonora do Yoshi's Island, depois que eu jogo um jogo de terror, eu boto pra tocar Yoshi's Island, que daí eu fico feliz. O efeito calmante dos gatinhos. Limpa minha alma, sabe? Você vai no cinema assistir a Annabelle, aí sai de lá, já pega o MP3 e põe a busca do Yoshi's Island. Paz, né? Sim. Daí, tipo, resolve tudo, cara, resolve. Daí você dorme com nenhum bebê. Ele tem uma arte muito maravilhosa, cara, parece tudo feito com giz de cera. Tipo, é pixelado e parece feito com giz de cera. É muito lindo. Cara, é maravilhoso. E também tem efeitos em 3D, assim, da fase, mexendo, quando o Yoshi fica drogadão. Nossa, cara, a primeira vez que eu vi aquilo sem curtição, como eu ria daquilo lá, ainda mais quando você pega aquela pulbinha e engole, parece que ele, né? É muito bom. Parece que é uma flatulência de alucinógenos aquilo lá. Sim. Aí fica a música toda assim, não sei o que. Mas em questão de gráfico, eu só lembro do último chefe lá, que é o Baby Bowser lá. Que ele tá longe lá no fundo da tela. E vem dar aquele pulão, chega assim na frente e tal. Nossa, achava que ele tá tão bem feito. Reza a lenda que esse jogo ele surgiu porque o Miyamoto ficou invejoso com o Donkey Kong. Todo mundo ficou falando pô, olha que massa Donkey Kong, bonitão e tal. Gráficos 3D deles fizeram o Yashisando. Visual, Crane. Reza a lenda que é que é assim que surgiu o negócio. Enfim, essa lista tá excelente, todos são jogos bons, alguns são excelentes e alguns são alguns dos melhores jogos de todos os tempos. Então, sim, é uma lista muito boa. Star Fox 2, claro, é um jogo inédito, todos estamos curiosos pra jogar. Infelizmente, vai ser impossível a gente jogar. Veja bem, é um jogo inédito de Super Nintendo. Nós estamos no Nintendo Switch. Então, ó, é Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Switch. Cara, isso sem contar os portáteis. Isso sem contar os portáteis. Tem que contar os portáteis, é. Mas assim, vai ser bem difícil conseguir um, a não ser que você esteja disposto a pagar o preço de um Switch por um. ou se você seja um daqueles caras que manjam dos esquemas. A gente tem o Renan, cara, a gente tem o Renan, o Renan vai conseguir. Mas mesmo manjando dos esquemas vai ser caro, sabe, isso que eu tô te falando, cara, não vai ser barato não. Então, assim, a nossa esperança é que a Nintendo coloque Star Fox 2 no Virtual Console do Switch, que tenha possibilidade depois de um tempo, depois que passar a loucura aí, ou se não, a gente vai esperar alguém... vai esperar alguém hackear o negócio e pegar a Honda lá, porque vai ser o jeito, cara. E com certeza alguém vai fazer, porque levou, tipo, um mês pra alguém hackear o Nintendinho Mini, e eu aposto que o Super Nintendo Mini vai ser mais rápido ainda, porque o software é o mesmo. Então, só pra concluir aqui, vamos falar dos jogos japoneses que... Pera, são cinco jogos diferentes, na verdade. Um deles é Gambari Goemon, que é Legend of the Mystical Ninja. Goemon! Não faço a menor ideia do que é esse jogo. Ah, Goemon! Agora também tá ligado. Ah, ele conhece, ele conhece. Eu conheço o Goemon. É aquele do... Diz a lenda que ele é um ninja, mas ele tem cara de cabu que tem o cabelo azul. Ele tem um jogo chamado Panel of the Punk aqui no Ocidente foi lançado como Tetris Attack. Esse eu conheço. Não tem nada a ver com Tetris, só tem a marca Tetris, que é... É aquele do Yoshi? É aquele do Yoshi. É um jogo legal, é um jogo legal. Eu e um amigo meu, a gente virava noite jogando aquilo lá, cara. A gente jogava com sangue no olho, sabe assim? Ah, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Sabe quando o negócio fica sério? Sim. A gente jogava desse nível. Esse jogo eu conheci faz pouco tempo que é um amigo meu que tem um Super Nintendo, um dos jogos que ele tem é esse daí. Esse jogo é muito bom, cara. E achei engraçado, assim... Assim, o nome Tetris nele é cagada, porque agora a Nintendo consegue relançar esse jogo. Não tem nada a ver. O nome não tem nada a ver. Pegaram os personagens do Yoshi, ok. E, cara, e o jogo é bom, cara. E o jogo é bom mesmo. E o jogo é bom. Tem uma versão, tem um jogo que é, tipo, é o mesmo jogo de puzzle, só que com Pokémon, que acho que Pokémon Puzzle League pra Game Boy, é o Game Boy Color. E é... É isso daí. Ah, e tem o Super Soccer. Sim, Super Soccer, que... Whatever. Tem o Fire Emblem Mystery. Esse Super Soccer é... É aquele da Jaleco? Não, não é o do Ronaldinho, então ninguém liga, né? Não, esse Super Soccer acho que é... Eu acho que é aquele da... da Jaleco. Engraçado demais o nome dos Jalecos. Que é que começava o jogo e vinha assim, Jaleco. Eu já joguei ele. Um ano eu tinha ele numa... Sabe aqueles cartuchos de quatro jogos em um? Pois é, tinha esse jogo lá. Era na época... Era na época pré... Pré... International Super Soccer. Na época que... Aquilo que era o futebol em videogame. Entendi. É... E Fire Emblem Mystery of the Emblem. Que é o Fire Emblem 3, que... Dizem que é um Fire Emblem muito bom. E é... Ele é bônus porque ele contém o remake do primeiro Fire Emblem. Que... O Super Nintendo foi quando começou a surgir o conceito de remaster, né? Teve esse, teve o Mario Collection, Mario All Stars, que foram os primeiros remasters, assim. Mas é... Eu nunca joguei Mystery of the Emblem. Seria massa se o Ocidental tivesse uma versão inglesa e tal do Mystery of the Emblem. Mas depois desse Fire Emblem Eccles eu acho que eles vão fazer um remake mesmo pra 3DS. É... Espero que sim, né? Por favor. É... Eu acho que a vida do 3DS, assim, pelo menos de lançamento e tal... No máximo, no máximo até ali o novo Metroid e tal pra fechar com chave de gold e acabou. De first party, né? É, first party pra ver. Até porque os jogos que estão saindo esse ano... Tá. Assunto tangencial. Os jogos que estão saindo esse ano pra 3DS são quase todos remakes. O Fire Emblem, o Metroid, o Pokémon e o... E o Mario & Luigi. Então, já vê por aí, né? Como que tá o negócio. Pra concluir, o... A versão japonesa ela troca o Super... Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting pelo Super Street Fighter 2 do New Challengers que é um pouco diferente mas é Street Fighter 2. Shut up and take my money! E é isso, gente. Esses são os jogos do Super Nintendo Classic que acho que deu uma conversa boa e a gente conversou por bastante tempo. É... Seria uma pena se a gente não conseguisse nunca conseguir comprar um... Porque... Mas ele é... É um bacaninha. Eu acho bacana. As estatísticas mostram que pelo menos um de nós ou alguém próximo a nós vai conseguir um... Sim. A gente joga o Super Fox 2 na casa deles. Então é isso, gente. Foi legal a conversa. Muito obrigado por ouvir. Vamos... Vamos encerrando por aqui que eu até já tô cansado de olhar pra essa caixa do Super Nintendo sabendo que nunca vou pegar um. Eu sou Renan Greca. Vocês podem me mandar um e-mail pro... que é essa arroba gameblast.com.br Logo mais eu vou passar as chaves do e-mail pro... pro Alexandre. Oh! É... E também no meu Twitter arroba Renan Greca. Me acompanha por lá que quando eu tiver novidades eu vou anunciar por lá. Jonathan, onde as pessoas te encontram por aí? Vocês podem me encontrar pelo meu Twitter arroba Giraiadione. Eu estou... Agora eu tô começando a tentar aparecer um pouquinho mais por lá dando... postando fotos de quando eu tô editando Blast. Então... Isso aí. Vou... Vou... E, né, mais pra frente aí se rolar os projetinhos todos, que vai rolar, né? Eu também vou tentar aparecer mais por aquelas bandas twittais. E você, senhor Alexandre? Hum... nas internets, nas redes sociais as pessoas me encontram pela alcunha de Xelão Erege. Tudo junto. Ou no Facebook também se você tiver a curiosidade e a cara de pau de me procurar por lá você pode procurar por Alexandre Galvão. É... É assim que você... É... Esse que é o meu bate-sinal. É assim que você me encontra. Muito obrigado por ouvir. Então é isso. Vamos terminar o programa lamentando aqui que nenhum de nós vai conseguir colocar as mãos neste belíssimo... Esquece-me de... A gente tá meio triste agora porque a gente não vai conseguir. Calma, calma. O Renan é rico. Ele vai conseguir. Ah, não. Não. Vamos depositar as nossas esperanças no Renan. Nem... Nem brinque com isso, por favor. Não, não, não. Eu vou jogar no meu Raspberry Pi mesmo. É mesmo. O meu chega essa semana e pronto. Aí, ó. Tá aí, ó. vocês aí com o seu Super Nintendo Mini. O meu aqui tem seis mil jogos na memória. O meu... Não, o meu tem toda a biblioteca, inclusive os rádios. Ó, porque desses jogos aqui, ó. O Donkey Kong tem a fita no Super Mario e o Earthbound tem no Virtual Console, F-Zero tem no Virtual Console, Superstar tem no Virtual Console e no DS. Link to the Past tem no Virtual Console, Mega Man X tem no Virtual Console, Mario Kart eu tenho no Virtual Console, Mario RPG tem no Virtual Console, Mario World eu tenho no Game Boy Advance, Super Metroid eu tenho umas duas ou três vezes e Yoshi's Hands. Então, tipo, eu já tenho boa parte desses jogos, eu não vou comprar nenhum. Obrigado, gente. Já pagou pra catalogar quantos jogos você tem? Eu parei também. Sim, sim. Eu te mostro a planilha. Eu tenho uma planilha. Eu também. Então é isso, gente. Se vocês quiserem ver minha planilha, me mandem um tweet lá que eu mostro. Tive um print, põe na postagem. Não, não cabe. Não. Fica muito grave. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.